Vou também, se Deus quiser Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balut, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai entender com fatos e teorias por que o Corpundo de Notre Dame é um dos melhores filmes da Disney. Então se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e me segue no Instagram e no Twitter pra participar de todas as enquetes e não perder mais nenhuma novidade. E vem comigo! Eu imagino que muitos de vocês saibam quem é o Quasimodo e lembrem até mais ou menos da história do Corpundo de Notre Dame. O que talvez vocês não saibam é que esse filme, assim como várias adaptações da Disney, ele é inspirado numa história antigassa de 1831! Ontem! O autor da história original do Corpundo de Notre Dame se chama Vitor Hugo. E assim, esse moço ele pegou talvez um tanto quanto pesado na criação dessa história? Tão pesado que nem mesmo a Disney conseguiu deixar o filme Água com Açúcar. Vocês sabem que eu tenho as minhas condições com Corpundo de Notre Dame, eu acho o filme bem pesado. Por exemplo, a gente pode começar citando o vilão Frollo, que é um cara normal, tipo Roberto Carlos, entendeu? É um cara? Ficou muito ruim essa? Produção, corta. O Frollo não precisa de tentáculos, de uma mão de gancho ou de superpoderes pra dar medo em alguém. Ele dá medo justamente por ser completamente humano. Pelo menos da forma física, né? Porque humanidade aí falta um pouco. O que ele usa como superpoder é que ele é juiz, logo uma autoridade que manda e desmanda em Paris pra fazer o que ele bem entende. Esse é o problema, ele acha que ele tá certo, mas a cabeça desse moço, ela não funciona muito bem. A gente começa lembrando que no início do filme ele quase arremessou o Quasimodo no poço. E graças ao padre que aparece e faz ele repensar essa decisão horrível, ele leva o Quasimodo pra criar. Mas cria desse jeito. Seu aleijão, meu aleijão, é muito feio, é muito feio, o mundo não tem muita pena desse crime. Já tá errado aí! Além de todas as crueldades que ele faz com o Quasimodo, ele ainda resolve perseguir os ciganos. Na época em que a história se passa, os ciganos eram muito mal vistos em Paris. Era tipo como se fosse uma coisa do inferno. Uau, meu Deus! E o Frollo resolve usar do seu poder pra perseguir todos os ciganos e acabar com a raça deles. E o que muita gente talvez não tenha percebido, apesar de ficar bem nítido no filme, mas é uma coisa que eu não lembrava de ter visto criança, que eu fui perceber agora depois de velho, é que o Frollo se apaixona pela Esmeralda desde a primeira vez que ele bota os olhos nela. Ela tá lá dançando com os pandos e o cacete e ele fica tipo... E ele simplesmente não consegue aceitar que ele tá apaixonado por uma cigana. Maria, por que eu a vi dançar? Porque seu olhar me incendio. Obviamente o sentimento não é recíproco, a Esmeralda está cagando e andando pro Frollo. E isso faz com que ele tenha ainda mais raiva dessa situação e aí o moço foca em perseguir a Esmeralda. O negócio dele é com a Esmeralda. 20 peças de prata pela cigana Esmeralda. Leve-nos daqui! Ele queima quase que Paris inteira atrás da Esmeralda. Ele bota fogo na casa de inocentes. Entre outras coisas, ele ainda cedia a Esmeralda dentro da igreja. Agora! Essa é uma cena feita de forma muito sutil pela Disney. Porque é de fato uma parada muito tensa. O que está fazendo? Só estou imaginando uma corda em volta deste lindo pescoço. Sei o que está imaginando. Pra mim tá bem nítido. E é asqueroso! O final do Frollo é previsível, mas nem por isso menos satisfatório. Porque ele é de fato um dos vilões que eu mais odeio e logo amo. Porque ele é um vilão muito bom. Mas eu tenho um nojo dele justamente pelo fato dele ser uma pessoa real. Que faz coisas reais. Que não precisam de superpoderes. Só de muita falta de noção, falta de humanidade, falta de amor. E vale ressaltar também que o Frollo tem zero carisma. Nos outros filmes como A Pequena Sereia, Aladdin, Peter Pan. Os vilões ainda tem uma pegada cômica. Uma coisa que faz com que a gente simpatize com eles. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela Úrsula. Mas o Frollo, ele é totalmente vilão de filme de gente grande. Nesse filme a gente também presencia um triângulo amoroso de Partiu o Coração. Assim como o Frollo, o Quasimodo também fica apaixonado pela Esmeralda. Porém, o Quasimodo é uma boa pessoa. Ele é um cara gentil. A ponto de ele abrir mão do que ele sente pela Esmeralda. Pra que ela seja feliz com o Febo. Por sinal, qual é a desse nome? Quer dizer, Deus do Sol. O Quasimodo foi esperto. Ele abriu mão de um amor que ele sabia que não era recíproco. Pra ganhar dois amigos. Se ele resolve lutar pela Esmeralda, ele ia ficar sem ninguém. E eu acho que o Quasimodo poderia fazer bom uso de ter amigos, né? Porque afinal de contas ele cresceu falando com pedras. Pedras que são muito engraçadinhas, são muito fofas. Mas será mesmo que elas são vivas? Ou será que elas são frutos da imaginação dele? E agora eu trago pra vocês a primeira teoria do Corcunda de Notre Dame. Algumas pessoas nesse mundo de meu Deus, que é a internet. Observaram que as estátuas só aparecem de fato pro Quasimodo. Ou pro bode da Esmeralda. Que por sinal é um dos melhores personagens. Então a gente fica aqui se perguntando se essas pedras de fato tem essa vibe Toy Story. Que elas só aparecem pra quem elas querem. Ou se elas são frutos da imaginação de uma pessoa que cresceu batendo o sino completamente sozinho. Eu acho que é uma teoria super possível. Porém o que me deixa meio encucada com essa história é que as estátuas, se elas não fossem vivas, como que elas estão aqui no momento e daqui a pouco elas estão em outro? A Thaisa falou que, ah, pode ser ele que leva a estátuas de um lugar pro outro. Pode ser! Mas elas parecem ser bem pesadas. Se bem que no final ele quebra umas correntes, né? Ele pode levar, Thaisa? Ele pode levar as estátuas? Ok, eu acho que realmente as estátuas podem ser um mero fruto da imaginação dele. E isso nos leva pra uma segunda teoria que é um pouco mais macabra. Existe pelas profundezas da internet uma teoria de que o Quasimodo, na verdade, ele é esquizofrênico. É o quê? Que na verdade tudo que as pedras fazem, quem faz é ele. Mas ele se acha uma pessoa muito boa, um ser humano maravilhoso que seria incapaz de machucar qualquer outra pessoa. Então ele meio que cria as pedras pra fazer o que ele não teria coragem de fazer. O Frollo morre porque uma pedra se parte meio que do nada e ele cai no fogo. O que essa teoria diz, na verdade, é que quem matou o Frollo foi o Quasimodo. Mas como a gente vê a história pelo ponto de vista do Quasimodo e ele não se imagina sendo capaz de fazer uma coisa dessa, a gente vê uma pedra, uma estátua se quebrando e o Frollo morrendo meio que acidentalmente. É uma versão bem mais sombria. Mas eu particularmente prefiro a versão da Disney, porque tanto o Quasimodo quanto a Esmeralda, o Febo, eles são pessoas muito boas, principalmente o Quasimodo. Desde o início do filme até o final, eles se mantêm boas pessoas, tentando ajudar os outros, totalmente gentis. Então não faria sentido meio que um deles virar assassino no final das contas. E já que a gente falou de Esmeralda, eu queria entender por que as pessoas meio que ignoram tanto a existência dela. Eu acho que é porque ninguém lembra, mas a Esmeralda, ela é badass. Ela é tipo Mulan, sabe? Se eu fosse amiga da Esmeralda ou da Mulan, eu ia arrumar confusão com todo mundo e falar Amor, minhas amigas resolvem ir pra mim. Porque, oi? Uma vai lutar a guerra pelo pai e a outra tá na fogueira, prestes a morrer. O cara vira e fala, minha querida, você pode ou morrer queimada, ou ficar comigo. E ela não só ignora o pedido de ficar com ele e escolhe morrer queimada, como ela responde cuspindo na cara dele. Te disseram que era um filme pra criança, né? Pois é. Se isso não é ser foda, eu não sei mais o que é. E essa é só uma das milhares de situações que acontecem ao longo do filme, onde ela se mostra ser uma mulher muito independente e muito obrigada. Como, por exemplo, quando ela escolhe salvar o Quasímodo de toda aquela humilhação e ela luta com 10 guardas de uma vez só, completamente sozinha. Na verdade, ela tem o bode. Isso sem comentar a música dela, né? Que eu já falei aqui antes, que é uma música maravilhosa. Quem nunca escutou, escutem o solo da Esmeralda, que vale super a pena. É uma música linda. E da mesma forma como ela salva o Quasímodo, ele também a salva da beira da morte, que é, no caso, quando ela tá lá na fogueira, ele passa meio Tarzan, assim. E é uma cena muito linda, porque é a cena que ele realmente fica mais revoltado e disposto a ir contra o Frollo, que foi a pessoa a quem ele obedeceu a vida toda. Sanctuary! Vocês estão entendendo a quantidade de coisa que acontece? E como se tudo isso não fosse suficiente pra deixar nossa cabeça cheia de reflexão, a última cena do filme é uma das mais impactantes. Que é quando o Quasímodo faz o que muita gente precisa e quer fazer, que é botar a cara no sol. Essa cena incrível mostra a pureza de uma criança ao lidar com as diferenças. E deixa muito claro que preconceito, julgamento e todas essas coisas horríveis é coisa de adulto ignorante. E se a criança cresce falando certas besteiras, é provavelmente porque um desses adultos ignorantes foi lá e ensinou. Então, por favor, não ensine besteira pra crianças, tá? Não estraguem a pureza da criança, porque ela realmente não tá nem aí. E é claro que o filme tem aquele final feliz, característico da Disney, lindo e maravilhoso, mas a gente fica reflexivo. E eu precisava fazer essa reflexão com vocês. Todo mundo sabe que eu adoro Corcão de Notre Dame, eu sempre defendo esse filme, eu acho que ele tem que ser mais valorizado mesmo. E fica aqui também a minha torcida pra um live action, onde eles possam explorar mais essas questões do filme. E a lição que fica nesse vídeo é que a gente não pode abaixar a cabeça pras pessoas que tentam diminuir a gente simplesmente por sermos quem somos e que as pedras sabem cantar. Ela cairá nos seus braços com todo ardor... Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, falando sobre teorias da Disney, ou a minha opinião, ou a relação de um filme com outro, deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que é que vocês acharam. Se você já assistiu Corcão de Notre Dame e tem também as suas opiniões, as suas teorias, coloca aqui embaixo ou fala comigo em qualquer uma das minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Eu faço muita enquete lá também, faço live. Então vem me acompanhar. Aqui na descrição tem também a minha fanpage lá no Facebook e a minha caixa postal, caso vocês queiram entrar em contato, mandar alguma coisa. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Um beijo, até o próximo e... Tchau! E tu me vem com a história de fazer boneco de neve. Dá licença. Ai, eu tô brincando, meu amém. E aí, eu tô brincando, meu amém. E aí, eu tô brincando.